E aí pessoal beleza ensinar vocês agora como usar um pouquinho do nova rede social Tretes né e como você compartilhar as suas publicações no Instagram no no history no onde para compartilhar para o pessoal né Bola me acompanha acompanha o vídeo eu vou ensinar passo a passo valeu Pronto pessoal tô aqui na tela do Zé do aplicativo né Instagram mas vamos aqui a nova rede social né é o Tretes novo criador do Facebook o Mark Zuckerberg vamos abrir o Tretes aqui ó estamos aqui na no fiz né eu acho que é filho que chama aqui também se vocês clicar aqui vocês escreve o que vocês querem né colocar cheguei dá um exemplo aqui é publicando para vocês ver como é que se faz mas tá cheguei trisando e utilizando que tem alguma vez que o que o treino né utilizando com resenha não conhece cheguei trisando aí eu vou publicar e vou botar aqui ó cheguei trisando e agora eu clicar em publicar e clicar em ver aqui ó cheguei trisando aqui eu publiquei ontem né ontem eu criei o Tretes aí eu fiz até um vídeo para quem não sabe criar uma conta né no Tretes eu fiz até aqui no canal também eu coloquei um que tiver interesse é só visitar o canal aí sim agora bora para o que interessa né para compartilhar ele no seu Instagram Facebook aonde que seja né eu vou publicar ele no no restante do Instagram ó clica nos três pontinhos aqui ó aqui não aqui não clica aqui ó a setinha aqui aviãozinho no papel aí clica adicionar ó aqui se publicar no feed no seu feed do Instagram né ou do Facebook você queira ou colocar no seu é no seu Instagram né ó clica adicionar o Instagram aqui ó se eu quiser se eu quiser publicar é só clicar aqui ó seus stories mas eu não vou publicar porque a publica só porque tá fazendo um exemplo aqui né ó aí se eu quiser publicar pronto prosseguir aqui e tchau aí eu vou voltar eu não vou publicar né e se você quiser colocar no seu no seu feed do do Instagram na clica publicar no feed aí pronto mesmo esquema é só prosseguir clica prosseguir avançar avançar bota a legenda se quiser e compartilhar eu não vou compartilhar né tô dando só exemplo galera vídeo race curta o vídeo se inscreva no canal tá valeu tamo junto é nóis cheguei trisando haha rica rica não e e rica 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 rica